Eu gosto e quando eu gosto nada faz mudar a minha cabeça E quando eu gosto eu choro e imploro não se esconder Eu ouvi vocês Te falo porque eu Eu gosto e quando eu gosto nada faz mudar a minha cabeça Não tem tristeza, saudade, nem tédio que faça te esquecer Sou louco apaixonado em você Ô, Marcos, ô, Roberta, você viu aí que é a nova safra, né? Nós temos a chalana, vamos lá, só maior, só maior Vamos embora, vai Vamos embora, todo mundo Vai uma chalana, bem longe se vai Vamos, bater o pau Estando remanso do rio Paraguai Ba uma chalana sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas Vai levando o meu amor Ba uma chalana sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas Vai levando o meu amor Ae, pode esquentar o trem Vamos cantar, vamos cantar Som da viola bateu No meu peito doeu Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas São coisas divinas no mundo E vem no segundo A sorte mudará Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente O que Deus quiser Atena pra lá Uh! O videotape Olá Em minha volta Simfonia De paraz Cantando Para a majestade Sábia A majestade Sábia Oh, Caminando!